E aí galera que tá curtindo a fanpage do Radar, quer uma dica pra essa segunda-feira chuvosa e cinzenta? Pega e faz o lanchinho, deixa preparado porque às seis e meia da tarde tem programa Radar aqui na TVE, no canal 7. A gente vai ter um som acústico com a Valéria Houston, que também vai estar trocando uma ideia com o Dom Mício aqui nesse estúdio daqui a pouquinho. A gente também vai estar trocando uma ideia com o Rafael Costa do site Muito Nós. A gente também tem vídeo colaborativo. A parada é o seguinte, assiste esse vídeo colaborativo. Espero que tu te incentive a fazer o teu vídeo também colaborativo. Pega e filma com o telefone, assim como eu tô fazendo nesse momento. Ou pega uma câmera fotográfica, faça teu filme, hospeda em um site de armazenamento de arquivo e manda o link pra gente. Então não perde, é hoje às seis e meia da tarde, programa Radar aqui na TVE, no canal 7. Se liga aí!